Limpinho MP3.net, de Ipiaú Bahia, para todo o Brasil Limpinho MP3.net, de Ipiaú Bahia, para todo o Brasil Eu sou Tony, cara brava Com um abração, pode ir lá Cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de volta que consegue E você não se arrisca Vai, vai, vai Adoro, olha Olha, olha, olha Cobra pica, cobra pica Cobra pica, cobra pica Vem de volta que consegue Vamos, vamos, vamos Cobra pica, cobra pica Cobra pica, cobra pica Vem de voz aqui prazer Vai, gritito, e convivir E o papaião vai falar Vai chorar Vai, 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 vai Tem a dança das cadeiras E também da polícia Eu sou comitana E a venda sempre é o rai Tem a dança das cordeiras E também Vem de voz aqui prazer 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 Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá A salida é pra falar o seu Ó, vem a cabeça pra lá Vai lá, pião